Obrigado meu Jesus Pelo dia que passou Te agradeço meu Senhor Pelo teu imenso amor Te agradeço pela paz Pelas bênçãos que me traz Tua cruz me abraçou Minha vida transformou Aleluia Pois agora há O grande amor me deu E hoje eu tenho a paz Pra tudo agradecer Por isso eu te conto Se nunca me dançar Como há que a vida é novo Pois agora há Aleluia 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 Mãe, meu Deus!